Ola Lala 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 Toda a gente à refeição Pode beber um copinho De alegria e emoção É tão bom o nosso vinho Santo Antônio, São João São Pedro e São Martinho O Chico vai pela mão E o Zé ao pé O Chico Ola Lala 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 Vamos brindar por si quiser Numa mesa portuguesa Há pratos que são brutais Não posso comer à bruta E nem quero beber demais Santo Antônio, São João São Pedro e São Martinho O Chico vai pela mão E o Zé ao pé O Lá 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 Ai é tão boa que irá ao pé O Lá 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 O Lá 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 Vamos brindar por si quiser O Lá 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 O Lê 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 Ai é tão boa que irá ao pé O Lá 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 O Lê 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 Vamos brindar por si quiser O Lá 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 O Lá 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 O Lê 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 Ai é tão boa que irá ao pé O Lá 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 O Lê 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 Vamos brindar por si quiser O Lá 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 O Lá 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 O Lê 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 Ai é tão boa que irá ao pé O Lá 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 O Lê 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 Vamos brindar por si quiser O Lá 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 O Lê 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 Ai é tão boa que irá ao pé Oh lá lá lá, oh lelelê, vamos brindar o chico que quiser. Veremos de estar em breve. Eu posso falar? Claro que sim. Podes e deves. Olha, tenho que desejar à DreamTV e a toda a gente que se envolveu nesta iniciativa um muito bom futuro, porque é com estas boas almas que a gente chega ao futuro, como vocês. Muito obrigado. Obrigada também pela disponibilidade e pela energia, não é? Nós ali fomos dançar. Como vocês veem, eu estou prontinho para qualquer curva. E acredito que lá em casa também estava toda a gente a bater o pé e com saudades de uma bela festa da paródia. Eu quero mandar um beijinho muito especial. Mandaram ali a dizer, pessoal, nós estamos a ver da Bélgica, um grande beijinho para a Bélgica. Um beijinho para todos, também de todos os lados. Digam aí de casa também de onde estão a ver. Mandem mensagens, estão a gostar. Visto que não temos público, nós não ouvimos as palmas, mas façam, comentem. Batam palmas lá em casa, comentem, comentem, que é isso que nós queremos. E partilhem, que queremos chegar a todos os cantos do mundo. Deixem o vosso comentário, que é sempre bem-vindo. Chico, e este ano? E este ano é 2021. Este ano está quase acabado, não é? Este ano está feito. Mas pronto, nós devemos continuar com o espírito de dar às pessoas aquilo que elas merecem, que é o nosso coração e a nossa alegria. Devemos continuar a semear. E hoje em dia as redes sociais ajudam muito com isso. E ainda bem. E vocês também têm um ótimo trabalho nessa matéria. Muito obrigado. Com saudades de uma festa em grande. Como é que está a agenda para 2021? Para quem está lá em casa... Não me falo da agenda de 2021, que ninguém sabe. Ainda ninguém sabe. Está toda no saco. Já circula a notícia de que, felizmente, esperamos que sim, a vacina vai começar a ser administrada, se tudo correr bem, no primeiro, segundo trimestre de 2021. Mais do que isso, devemos continuar a ter os cuidados que são recomendados. Mas não deixar de conviver e não deixar de aproximar, não fisicamente mesmo, mas de aproximar. E hoje em dia há muita gente que se está a esquecer de ligar para o amigo, a dizer como é que tu estás, etc. E isso é momento para isso mesmo. Felizmente existem as redes sociais para isso, não é? Sem dúvida nenhuma. Chico, o nosso muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço. E sabes que tanto a DreamTV como a Leireto está sempre de braços abertos. Muito obrigado. Para ti. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Um feliz Natal para todos. Um feliz Natal. Obrigado. Obrigado.